aqui a empresa dos índios de fazer flash da pedra lascada na verdade do período pré-histórico olha só as ferramentas dos povos pré-históricos pedra cortada as pedras lascadas para fazer ponta de flash a indústria uma indústria que pelo jeito os povos pré-históricos pedras utilizadas para confecção de flechas e ponta de flash quartzo colorido a gente foi feita uma fogueira pelo jeito em cima e foi foi queimado e partido também matéria-prima aí pessoal matéria-prima dos povos pré-históricos no sul do brasil olha que bonita as pedras escurinhas pedras mais coloridas e aqui já era uma ferramenta deles só que como é uma estrada que foi quebrada e foi feito pelo jeito uma fogueira aqui em cima e daí essas pedras partem um pedaço longe aqui ó outra pedra bonita aqui colorida não dá pra ver porque tá suja mas é pedrinha roxa aqui ó pessoal essa aqui mais conhecida as flechas mais conhecida essa aqui ó dessa cor aqui mais cinzenta estão todas quebradas aqui pessoal passou patrola trator aqui ó mais uma aqui ó beleza então pessoal vamos deixar que montar Olha só que bonitas, olha a cor dessas pedras, todos coloridos, ó. Cor de sangue, beleza então galera, se inscreve no canal de TPP, detectorismo, tesouros, pedras especiais e notícias, valeu e até o próximo vídeo galera. Tchau.